Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje nós continuamos então a nossa série de vídeos falando sobre o etanol. Anteriormente nós falamos até mesmo o porquê que nós temos aí uma mistura de etanol junto à gasolina e se faz bem ou mal aí para o nosso motor. Que aliás, se você não assistiu, faz o seguinte, assiste, vou deixar aqui no card aqui em cima que é muito importante que você assista desde o começo para poder entender tudinho sobre etanol e não ficar nenhuma dúvida, até mesmo se inscreve no canal e principalmente ativa as notificações para você ficar sabendo a hora que eu postar mais um vídeo, seja dessa série aqui como outros vídeos também. Isso vai ajudar muito você a ter mais conhecimento, aprender aí sobre mecânica automotiva, o funcionamento do seu carro e aprender também como cuidar bem. Hoje, então a gente vai falar o porquê que o etanol gasta mais do que a gasolina. Por que que nós temos aí todas as vezes que a gente abastece o carro no etanol, a gente vê que o consumo acaba sendo um pouco mais elevado comparado a gasolina. Eu tenho que explicar tudinho aí para você. E novamente, como eu fiz aí no vídeo passado, recomendação desse livro aqui, que com certeza é um livro muito bom, que ajuda com diversos parâmetros até mesmo para você entender sobre o próprio motor, como combustível, que é motores a combustão interna aqui do Franco Brunetti. Caso contrário, se quiser saber mais informações, você faz o seguinte, acessa lá o nosso Instagram, manda mensagem para nós que a gente vai conversar e é claro, a gente vai falar mais informações para te ajudar a entender mais sobre carro também. Beleza? Então vamos começar. Explicar para você o seguinte, por que que nós temos essa diferença. Tudo é com base exatamente em relação estequiométrica. Kleber do céu, meu Deus, o que que é esse tal relação estequiométrica? Vou explicar tudinho para que você possa entender passo a passo. A relação estequiométrica, digamos que é algo assim como nós temos ali para um suco concentrado. Nada mais é do que uma proporção ideal ali de ar e combustível para que nós tenhamos então uma queima perfeita desse combustível e assim uma melhor eficiência, ou seja, um bom desempenho, um bom consumo e o motor rodando de uma maneira eficiente. Então, para você entender, como eu disse para vocês, de um suco concentrado, seria exatamente, digamos, a melhor porcentagem, a melhor quantidade ali de suco concentrado misturado à água, onde você vai ter ali exatamente, digamos que, o suco mais gostoso. O suco ali realmente ideal ali, que realmente vai proporcionar para você um gosto melhor, realmente, entendeu? Então, basicamente, nós temos a relação estequiométrica, a melhor mistura entre ar e combustível. E nós temos uma grande diferença entre a gasolina e o etanol, ou seja, existe uma diferença de quantidade de ar que deve ser misturado com a gasolina comparado ao etanol. Se a gente pegar ali, por exemplo, uma gasolina pura, pura mesmo, sem ali a adição do etanol na mistura, nós temos uma proporção, para ter uma combustão perfeita, uma combustão ali realmente eficiente, uma proporção em torno de 14,7 partes de ar para uma de combustível, ou seja, uma parte de gasolina. Misturando exatamente essas duas proporções ali, com o auxílio de uma faísca, nós teremos, então, uma combustão realmente eficiente. Se a gente pegar, então, agora, uma gasolina que sofreu uma adição de etanol na sua mistura, cerca de 27%, nós teremos uma proporção já diferente, cerca de 13,28 partes de ar para uma parte de combustível, uma parte de gasolina com 27% de etanol misturados para ter ali uma combustão. Agora, se você pegar somente, somente o etanol, então, você quer uma combustão eficiente, você vai precisar, então, de 8,99 partes de ar para uma de combustível. Portanto, você percebe que o etanol, digamos, comparando novamente àquele sujo concentrado, ele é menos concentrado do que a gasolina. Portanto, você pode adicionar menos ar ali, realmente, para que você possa gerar uma combustão ali mais eficiente, uma combustão perfeita, que entregue para você altas performance aí para o seu carro. Portanto, exatamente por isso que nós temos um consumo elevado para o etanol. Exatamente por isso que nós temos até mesmo aquela proporção de cerca de 30% ali a mais de combustível. Por quê? Utilizando o etanol, você injeta 30% a mais de combustível comparado ali à gasolina. E isso eleva exatamente o consumo de combustível. Exatamente também pelo fato de você colocar mais combustível ali dentro desse motor, faz também com que você tenha maior potência. Isso exatamente por que você olha lá na ficha técnica e vê que o etanol, ali, quando abastecido, você tem um carro mais esperto, porque acaba colocando mais combustível ali e, assim, quando queimado, ele exerce maior potência ali para esse motor. Beleza, pessoal? Agora acho que ficou um pouco mais claro aí para você o porquê exatamente que esse etanol gasta mais. E, é claro, a gente vai falar muito ainda sobre etanol, principalmente sobre cuidados que você tem que ter na hora de trocar o óleo quando você utiliza o etanol. Por isso, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma informação importante aqui também. Beleza? É claro, suas dúvidas deixa aqui nos comentários, que é muito importante, para que a gente possa produzir mais vídeos tirando todas elas e novos vídeos aí que a gente vai gravar para você também. Um grande abraço e até mais!